Música Olha só o que ela faz, essa mina é muito brava Olha só o que ela faz, essa mina é muito brava Ela vai na cavalgada por cima, ela não para Olha só o que ela faz, essa mina é muito brava Olha só o que ela faz, essa menina é muito baba Ela vai na cavalgada por cima, ela não para Ela vai na cavalgada por cima, ela não para É o gelo de PL E aí do gelo de PL, dois feiticeiros Provei duas montagens pra tocar Minha caixinha começou a se balançar Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta mexicana Puta mexicana Toma tocar sacola Toma tocar sacola Toma borçada Toma tocar sacola Toma bancos Toma tocar sacola Toma tocar sacola Toma tocar sacola Toma tocar sacola Olha só o que ela faz, essa mina é muito brava Ela vai na cavalgada por cima, ela não para Ela vai na cavalgada por cima, ela não para Ela vai na cavalgada por cima, ela não para Ela vai na cavalgada por cima, ela não para